Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. Há momentos que a nossa palavra é contra a palavra de alguém, não é verdade? Como revelar aquilo que está lá no profundo e no escondido? Mas o Senhor, Ele manda falar para você que é Ele quem julga a causa e nada vai ficar encoberto, viu? Não te preocupa não, porque Ele é o justo juiz. A Bíblia vai nos falar que um certo dia duas mulheres chegaram diante do rei Salomão e diziam ser mãe de um menino vivo e ninguém queria ser a mãe daquele menino morto. E a palavra do Senhor vai nos dizer que naquele momento Deus deu estratégia para o rei Salomão, Ele julgou a causa dessas duas mulheres, descobrindo em um tempo em que não havia teste de DNA quem era a mãe verdadeira daquela criança, entregando o direito na mão dela. Papai está dizendo para você, Ele sonda corações, Ele conhece quem é quem na história e Ele está julgando a tua causa, o justo juiz te fará justiça e aquilo que te pertence fica na palma da tua mão. Quem tentou te prejudicar vai sair de mãos vazias e envergonhado porque Deus está revelando o profundo e o escondido. Pra te dar vitória, se você crer, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém!